Estamos aqui do outro lado do Marco Zero no Parque das Esculturas do Francisco sei lá das contas Brenard, sei lá do que mas nós estamos aqui chegamos nessa torre de cristal aqui aqui tem várias esculturas feitas de argila lá do outro lado é o Marco Zero uma escultura aqui pra baixo outras muito alto uouuuu uouuuu uouu Vamos lá.